Você está com problemas para aterrorizar Liberty City em Grand Theft Auto 4 para Xbox 360? Não desanima não, porque aí vai um macete para te ajudar! A qualquer momento durante o jogo, pegue o celular e disque. 4, 8, 2, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 0. Parabéns! Você está com energia e munição completas! Agora já pode detonar a cidade com muito mais facilidade. Fique ligado no Cybernet para mais macetes! Fique ligado no Cybernet.